Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, aos 12 anos, atriz de Terra e Paixão, encara valentia e drama pesado. Doloroso. Em Terra e Paixão, Ademir, Charles Friques, descobriu que é pai de Daniel, Joni Massaro, no mesmo dia em que o advogado morreu em um acidente trágico. Mas, logo em seguida, ele ganhará outra herdeira. A menina Rosa, Maria Carolina Basilio, filha de Flor, Letícia Laranja. A revelação da garota de programa fará o fazendeiro, se aproximar da garota, que ficará felicíssima em ter um pai. A descoberta irá ao ar a partir de segunda-feira, 10, na novela das 9 da Globo. Flor contará a verdade sobre a paternidade da filha Ademir, que pedirá um exame de DNA, para comprovar a versão da prostituta. Com o resultado positivo, o fazendeiro dirá a mãe da menina, que pedirá a guarda da filha, resultando em uma disputa por Rosa. No início, acredito que ela ficará com dúvidas, confusa, mas depois acho que ficará muito feliz em saber que tem um pai, pois na sua vida inteira, não teve a experiência de ter um pai presente em sua vida, e agora tem o que a ama, diz Maria Carolina em entrevista. Ao contrário da sua personagem, a atriz tem uma estrutura familiar sólida e amorosa. Eu moro com a minha mãe, e com meu pai. Não tem irmãos, minha família é muito unida. Gostamos de fazer programas em família, como ir ao cinema, restaurante e teatro sempre juntos. A diferença é que a Rosa cresceu sem a família, e eu tenho a minha muito presente em minha vida. Ela cresceu sem o pai, eu tenho um pai que sempre está comigo pra tudo, conta. Na trama de Walquir Carrasco, Rosa é uma das amigas que defende Cristian, Felipe Melquiades, do bullying que ele sofre. Essa característica, aliás, a personagem tem em comum com sua intérprete. Quando acontece alguma situação, em que o esteja presenciando algo de ruim, converso com a pessoa sempre tentando ajudá-la no que ela precisar, e digo para ela seguir em frente, e não se importar com o que dizem, explica Maria Carolina, que já sofreu com algumas maldades de colegas também. Mas eu relevo, e sigo em frente, não me importando com a opinião dessas pessoas. Aos 12 anos, Maria Carolina já é uma veterana na TV. Ele fez Os Dias Eram Assim, 2017, Nos Tempos do Imperador, 2021, e A Série Sob Pressão, 2019. Mesmo com toda a experiência, a atriz ainda sofre, para gravar as cenas, em que precisa presenciar Cristian sendo maltratado pelos colegas na escola. É muito difícil vivenciar essa situação em cena. Isso realmente é o dia, a dia de muitas pessoas, que sofrem com o preconceito. E ali gravando Passamos o Máximo de Verdade para o Público, é bem desafiador e doloroso, revela, a intérprete de Rosa, entrega que foi adotada por sua mãe na ficção. Nosso laço de mãe e filha na novela é muito forte, de cumplicidade. E na vida real, também nos tornamos muito amigas, trocamos muito sobre as cenas, conversamos sobre vários assuntos. Ela é muito divertida, e desde o primeiro dia foi muito atenciosa comigo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho